Você quer ter uma renda extra ou tornar-se seu próprio patrão? Aprenda agora mesmo com a simplicidade do método Canva, do zero ao avançado, a fazer qualquer tipo de design para vender ou bombar suas redes sociais. Acesse o primeiro link da descrição. Manda aqui, fala PK, beleza? Sou seu fã desde 2016. Poderia mandar um salve para o Lucas Heinz, por favor? E poderia dizer o motivo do Classe A ter acabado? Valeu, Lucas Heinz. Tamo junto, meu mano. Obrigadão pelo carinho 2016, Relíquia. Quase cinco anos ainda com nós. Então, foi que chegou uma hora, mano, que as ideias não eram mais a mesma, tá ligado? Para ter um grupo, tem que estar todo mundo na mesma sintonia, porque, no caso, eram três pessoas que tinham que chegar no mesmo ideal, tá ligado? E a partir do momento que isso não está mais conectando, não tem por que insistir, tá ligado? Então, cada um decidiu seguir a sua parada. Mas na moral ou puto? Na moral. E assim, vocês tiveram uma ideia, que gerou uma ideia... É, depois da gente ter uma ideia, a gente acabou com essa ideia para ter outra. Bom. O N2Bits mandou. E aí, PK, Igor e Monarque. Aqui é o N2Bits. O quê? Ah, vou... Consertou a TV. É. Então mete essa daí, depois eu li isso aqui. Salve, 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 família, hoje o rolê é assim, ó. Aí, família. Aí, como, como, tá bom, tá bom? Valeu, valeu, pô, tamo junto. Aí, ó, big papo reto, tamo junto, meu irmão. É, nóis, pai. Big papo reto é da batalha. Valeu, valeu, valeu. Ih, tem três segundos, tem cinco segundos ainda. Fala pra você, tem cinco segundos. Fica esperto aqui, quem fala é big papo reto, João. Boa, cara, em três segundos mandou, é, da hora. Tem mais um vídeo, tá, que eu li logo também. Ixi, mas peraí que esse aqui eu não olhei ainda, então vai que é uma rola. Acho que não deve ser uma rola, não. Sei lá, né? Vai que é, né? Vai que é. Não vamos correr esse risco. Sabe como é que é a música do amigo aqui, né? Bom. O N2 Beats mandou. E aí, PK Igor e Monarque? Aqui é o N2 Beats. Seguinte, já participei de um beat que tu cantou com a Pocah, mano. E eu fiz um pisa-trepe hoje. Não, não, não. Pisa-trepe é o caralho, é trepadinha. Trepadinha, trepadinha, porra. Pô, valeu satisfação, mano. É o perigo, o beat de é o perigo, será? Sei lá, ele tá dizendo aqui, ó. Fiz um pisa-trepe hoje, te mandei o áudio lá no Insta. Observação, pra tu achar, meu Insta é... N2.bits, caralho, o cara hackeou o bagulho. Hackeou. É, bora fazer mais uma, pai. Tamo junto. Demorou. Vou botar lá pra ouvir. Trepadinha, né? Pisa-trepe, não. Papo torto pra caralho aí de pisa-trepe. Pisa-trepe. Feião, feião, feião. Coé, gente, agora é o vídeo. Se fosse pra ser, seria trap-pisa, porra. É. Pisa-terrepe. S deficit, popra. Tchau, tchau. Pisa-terrepe.